Música 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 E vamos que vamos galerinha Roosevelt Porta aqui com mais uma bela build É Roosevelt Porta aqui no jogo Monster Hunter World Com essa bela build aqui de Grave Inseto Mamá, oi Grave Inseto Essa galera Grave Inseto com dano de dragão Eita, é isso aí galerinha Mais uma bela de Grave Inseto com dano de dragão E vamos lá né, vamos ver como ficou essa bela build Lembrando galerinha não esqueçam de dar aquela chinelada no joinha Quem puder aí compartilhar, se inscrever Eu agradeço demais galerinha, eu agradeço demais Tô querendo chegar aí os 4K Tô querendo chegar os 4K aí de escrito Quem puder me ajudar aí eu agradeço Beleza, então vamos lá Vamos ver como é que ficou essa bela build Bora Bom, os equipamentos Estou utilizando aqui o Gaia Boogie Genuíno Essa Grave Inseto aqui que é a melhor Grave Inseto que tem galera Pra dano de dragão É a Grave Inseto que a gente pega lá Enfrentando lá o nosso querido Berremoth É a melhor que tem é essa galera Tem selo de dragão alto E o elemento de dragão dela é muito bom É topzera essa Grave Inseto Galera, é a melhor que tem no jogo de dano de dragão Não tem melhor do que essa Até agora não tem Então vamos lá Eu tô utilizando aqui amuleto de ataque 3, mantos temporais e rocha firme Os set, eu tô utilizando quase o set completo aqui de Dranshi Que é um set especial Especial pra esse tipo de arma de Grave Inseto Temos aqui o elmo do Dranshi Que ele vai dar aqui um aumento de dano elemental dos ataques com salto E alma de dragão Que evita que a arma perca o fio durante acertos críticos Isso é muito bom Fora reforço crítico E ataque, né, mais ataque causado no ar Que eu acho muito bom O peitoral de Dranshi também Dranshi alfa Que eu tô utilizando O avambraços, eu não tô utilizando de Dranshi Tô utilizando aqui do Valhazak Y Porque ele já vem com ataque de dragão, galera Então ele já vem com ataque de dragão nível 3 Ele tá ali no máximo Porque eu botei duas joias de dragão Pra deixar o ataque de dragão também no máximo Então tá ali, ó Nível 3 o ataque de dragão é mais 100 Nível 5, né, que tá ali no máximo Tá mais 10% de bônus E mais 100 Então tá... Tá top, galera Tá top Cinturão de Dranshi alfa E perneiras também de Dranshi alfa, galera Então vamos lá Vamos ver os adornos Como é que ficaram os adornos aqui Aqui na... Na Crave Inseto do Behemoth Uma joia especialista que eu pus No elmo, uma joia atenuadora 2 E uma joia especialista No peitoral, joia atenuadora 2 No avambraço, duas joias de dragão, né Pra fechar o ataque de dragão No cinturão, uma joia especialista E nas perneiras, uma joia de... Joia atenuadora 2 Então é essa aqui São as joias que eu estou utilizando Nesse belo set aqui nessa bela build E como é que ficaram as habilidades? A habilidade tá ali Olho crítico tá no máximo Reforço de ataque tá em 5 Ataque de dragão tá no máximo Reforço crítico 3 Exploração de fraqueza 3, galera Então, essa é a build aí De Crave Inseto Com dano de dragão Pra você estar enfrentando aí Os monstrinhos aí Que recebam dano de dragão, né Temos aí vários monstrinhos aí Ratalos, Ratalos Azuri Temos aí até o Nerd Gigante, né É, galera Bastante bichinho aí Que recebe aí dano de dragão E essa build aqui Ficou muito boa Muito boa Tão dano muito forte Muito forte, galera Beleza, galerinha É isso aí É isso aí Eu tô utilizando também esse Esse bichinho aqui no braço Esqueci o nome dele Deixa eu ver o nome dele aqui Que eu esqueci Eu tô utilizando esse aqui, ó Pseudocat 3 É bacaninha ele, viu, galera Pseudocat 3 É interessante Também, então Eu utilizo ele também Ou até mesmo a alma de dragão Isso aí depende muito do gosto da pessoa Depende muito do gosto Beleza, galerinha Então é isso daí Essa é a nossa build De Crave Insetto com dano de dragão E até a próxima build A gente volta Valeu, galerinha Então fui, brigado E até Vamo que vamo, galerinha Rose Vê o Potter Aqui na área Para testar essa bela build Crave Insetto Dano de dragão Vamo que vamo Ver se essa build É boa mesmo, galera Vambora Dano de dragão Aqui, hein Vamo testar aqui No bichão Cadê o bichão? Bichão da vez É o Lugarrão Peraí, não é você não, rapaz É o lugar Oi Pega o lugar na alheia, mano Senão eu vou matar vocês Tá me atrapalhando Ó, o bicho voador Que chato, carambolas Cadê o rastro do bichinho? Tá aqui Ele tá lá embaixo Olha isso Ai, que chato Tem que ir lá pra baixo Aqui, olha Tá bem aqui Vamo lá Vamo testar Vamo testar, galera É você, rapaz Você mesmo Vamo chegar bufando Faltou um branquinho Não consigo achar o branquinho Aqui, então vai ser o branquinho Não tem o branquinho desse bicho, não É Oxa Que chuto Para de bater no chão, cara Quebrou, hein Opa Pegou Montei no bichinho O ruim é a stamina desse aqui Muita pouca stamina Isso complica A stamina, galera Stamina aqui é complicada Opa Tomei uma pancada dele Vamo lá Pegar aqui um negocinho Peguei branquinho agora Agora sim Tá vendo de novo Bom Perdeu o rabinho, hein Galera Eita Já perdeu o rabinho Perdeu o rabinho, meu filho E aí Você tá me rodeando, cara Vem logo, mano Sai fora dessas explosõezinhas deles Aqui Tá andando muito bom, hein Galera Opa Sai fora disso Toma uma negoção Vai, filhinho Vamo Pegar o rabinho dele Tá pra cá Rabinho dele aqui Vamo lá, galera Eita Nóis Bela build, hein Pronto Pegamos o rabinho dele Agora ele subiu, né Então agora a gente vem pra cá Já vem pra cá Vamo afiar a nossa arminha E partiu Partiu Tá lá esperando De boa Vambora E o cachorro ao fundo, galera Desculpa pelo cachorro da vizinha O cachorro não para de latir Ô, rapaz Eles só latem na hora que eu tô fazendo live Opa Opa Montei de novo Eita, agora vai E os amiguinhos me ajudando Ô, beleza Aí sim Bom, já tá na caveirinha Galera Agora é hora de capturar Já tá na caveirinha Já tá na caveirinha Cadê a minha armadilha Eu não peguei armadilha Fala sério Bom, vou ter que voltar lá pra acampamento Eu esqueci de armadilha Às vezes eu não esqueço muito esses negócios de armadilha Poxa vida Não pegou armadilha, mas tudo bem Volto pro acampamento pra pegar Vamo lá Já dava pra pegar o bicho ali Pronto É isso aí, galera Vambora Agora é só capturar o bichão Só capturar o bicho O bichinho já tá cochilando Aqui, beleza Pra fechar, galera Pra fechar aí Teste dessa bela arma Crave inseto Dano de dragão Pronto Mais uma bela build aí Topzera Crave inseto Dano de dragão, galera Show de bola Testada aí Muito bacana Dano muito bom Tudo de boa E é isso, galera Então Valeu E até a próxima build, galera Valeu Fui Fui E aí E aí